Programa entre amigos, patrocínio, C2 Filmes, Grupo OBM e Mar de Terra. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Entre Amigos, o lugar onde música sertaneja e bate-papo dividem o mesmo espaço. E é claro, o convidado especial só pode ser você. Eu quero agradecer aos meus amigos que estão nos seguindo pelas nossas redes sociais, pela nossa fanpage, pelo nosso canal do Youtube, pelo nosso Instagram. Olha gente, tem muita gente seguindo e eu estou agradecendo muito, estou gostando muito do carinho de vocês. Hoje, os nossos convidados são uma dupla que veio lá do estado do Paraná, olha só. Luiz Miguel e Daniel. Bom demais, tudo bem? Prazer em estar aqui. Prazer em tudo meu. Prazer, viu querido? Satisfação. Seja muito bem-vindo, gente. Rapaz, faz um tanto de tempo que vai estar para cá já. Mas veio de lá. Vocês vieram do Paraná. Paranazão. De que cidade vocês vieram? Eu sou de Assis-Chateubriã e eu sou de Toledo, lá perto de Cascavel. É mesmo? Cidade do Porco do Rolete, né? Dois demais. Agora vocês estão morando em Campinas? Fazem 20, 21 anos. Nós estamos igual aquelas árvores, né? Quando você tira árvore um lugar e põe no outro. Ela cria raiz, né? Eu vim com dois anos de idade pra cá. Dois anos de idade? Eu tinha nove. Nove anos mesmo? Mas por que vocês saíram lá do Paraná e vieram pra cá? Quando a gente veio pra cá, o meu pai, que é cantador também, ele veio no intuito de montar uma dupla com o meu tio. Chegando aqui, até montaram a dupla e tal, mas não foi pra frente, ele acabou ficando, montou outros grupos aí, outras duplas aqui e ficamos por aqui. Mas a gente veio pra Campinas pra ele poder montar a dupla com o meu tio. Rapaz! Aliás, eu estive dando uma pesquisada sobre a carreira de vocês e eu fiquei sabendo. Luiz Miguel, antes de você cantar, o Daniel era teu irmão. Isso, irmão. Isso. Você cantava com o teu pai? Cantava com o meu pai. Como é que é essa história? Como é que é cantar com o pai? O pai dá muita bronca, né? Cara, é chato, porque daí ia arrumar as namoradas e o pai ficava pegando o pé, né? Ah, ele ficava com o cio, a parte que ele mais reclamava é essa parte. Tem uns pais que querem roubar a namorada do filho, né? Verdade. Seu pai era assim ou não? Não, o meu é o contrário. Ele é muito... Cara, um pai muito presente na nossa vida, tanto na minha criação quanto no meu irmão. E ele era muito presente, muito preocupado. Então, pra dar um perdido, pra sair com as namoradas, tinha que sair na esquina ali, esquina por lá. Ele tinha muita preocupação. Tanto que a gente veio do interior e na cidade grande, então ele ficava sempre no pé mesmo. Com o paizão coruja. Coruja, coruja. Com o paizão coruja. E quanto tempo você cantou junto com o teu pai? Ah, mais ou menos uns 10 anos. 10 anos? Uns 10 anos. E o Daniel, tava lá acompanhando já, pegando gosto. Ah, eu desde pequenininho, né? Sempre falava pra ele, né? O Daniel, eu falava assim pra ele. Você precisa arrumar um menino da idade dele pra cantar com ele. Ele falava, ui, tá crescendo lá em casa. Tá crescendo lá. O parceiro dele que tá lá em casa, tá crescendo. Daqui a pouquinho eles vão formar dupla. E não deu outro. O velho tava certo. E o que você cantava com teu pai? Eu lembro da primeira canção. Que eu tinha 11 aninhos. E um rapaz falou assim, eu te dou 10 reais se você subir no palco e cantar uma música com seu pai. É por isso que você é cerdão. Que filho, eu não tava nem vendo pra cantar a moda. Eu queria eram os 10 pilas. Eu cantei essa aqui, ó. Será que venho de uma estrela que bate orando com o flutão? Se for tomar uma sereia que deixou na areia do meu coração? Olha só. Eu cantei essa canção com ele e eu nunca mais esqueci disso. Ganhou os 10zão? Ganhei os 10. Daí cantei muito mais. E a partir daquele dia, meu pai... Opa, esse menino... Mas é que esse menino canta, rapaz? Porque ele nunca tinha visto até então a gente cantar. Eu cantar, pelo menos, porque ele era muito pequeno. Ele era muito pequenininho. E aí ficaram esses 10 anos todos de carreira. Isso. E como é que você sentiu? Falando, agora eu vou cantar com meu irmão. Foi uma decisão difícil pra você? Não, o lance foi assim. A gente tinha uma banda baile que eu e meu pai entrou. Olha, a banda baile? É uma banda baile. E com pouco tempo, depois ele saiu. Tem um desentendimento lá e... Ele saiu. Ele falou pra mim, eu vou sair. Eu falei, pai, agora que eu tô ganhando uma moeda, eu vou ficar por aqui mesmo. E ele falou, não, mas eu tô saindo que eu vou montar uma dupla de viola. E eu quero cantar só música de viola. E você sabe que banda baile canta de tudo, né? É. Canta de tudo um pouquinho. Samba, certamente. E você cantava de tudo lá? Fazia de tudo. É mesmo? Mas até Luiz Miguel, inclusive... Ó, é. Uma moeda se encerrou detrás de ti. Olha, só isso. Ele nunca mais falou, viste, aparece. Ó, nosso programa é romântico demais, né? Presta atenção, hein? Fazia de tudo um pouquinho. E aí ele resolveu sair. Quando ele saiu, passou um tempo depois, ele montou a dupla de viola, graças a Deus foi pra frente. E o meu irmão... E justamente nessa época da dupla de viola, foi que eu peguei gosto pela viola. Que daí eu ganhei a viola do parceiro dele de presente. Que coisa. Pra mim aprender. Aí quando eu aprendi viola, ele... Já tava tocando muita viola, eu falei, rapaz, o rapaz da banda tá vendendo uma guitarra. Falei pro meu pai, meu pai comprou a guitarra de presente pra ele. Só que ele deixou lá encostado, querendo poeira. Ele gostava mesmo, era da viola. Eu não sabia da viola. Aí, sabe como é que ele começou? Peguei a guitarra, o cubo, falei, hoje você vai tocar comigo. Ele falou, você é louco? Pegou o busão. Hoje você vai tocar no palco comigo. Catou o busão, quer dizer, de busão ainda. É. Catamos o ônibus, ponhamos cubo, guitarra, fomos pro baile. Tudo isso no ônibus? Tudo. Aí era bonito. Chegou no baile, montou o cubo, montou a guitarra e ele não sabia fazer uma nota. E o cubo a gente não pôs virado pro público, colocou pra ele. Só pra mim. Deixou baixinho e ele achando que tava tocando pra galera, mas não tava, ele tava tocando só pra ele. É verdade. Sacanemos. Ele tava tocando só pra ele, mas pra quê? Pra ele pegar gosto pra coisa. Pra ele perder a timidez. Eu vi que ele é tímido. Deu pra ver, assim, antes do início do programa, a gente conseguiu ver que ele é tímido pra caramba. Foi difícil dele falar alguma coisa aqui. Verdade, verdade. Foi complicado demais. Ele só sabe dar risada. É. Aí ele começou. Aí nessa mesma banda. Não, aí no engraçado, sabe o que foi? Eu fui lá tocar, né? Aí acabou o show, eu veio trintão. Esses caras fizeram um rateio lá. Fizemos um rateio, deu dez pontos cada um. Trintão. Eu peguei os trintão e falei, opa. Opa, a coisa tá fora boa. Comecei a gostar desse negócio de tocar. Você tinha quantos anos? Treze? Tinha treze anos. Ah, com treze anos, trintão, bicho. Aí naquela época. Pra ir pra escola no outro dia, tava rico. Nossa, assim, ó. Nossa, eu tava com bala pra todo mundo. Vixe, era um saco de bala. Vixe, Mari. É bom demais. E o que vocês dois tocavam? Vocês tocavam mais música raiz, então, no início? Não, aí era a banda do baile mesmo. A gente fazia baile daí. Eu entrei. Ele entrou fazendo baile. Como o lugar do meu pai, né? Olha, e o que vocês estão... Toca uma música aí que simboliza aí o início da dupla de vocês. Rapaz. Baile? Ele tá dupla, o início tá dupla. Tá dupla, tá dupla, vai lá. Tá dupla. Por ele tocar muita viola, um pouquinho de tempo depois não caiu fora da banda, né? É. Só vamos viver de viola. Fazer um pupurrizinho aqui do Tchon Carrillo, que é que pode ser? Show de bola. Show de bola. Ladrão. Ladrão de mulher tá aí. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e velho. Namora mulher casada, é ser muito aterrido. Dá uma olhada nela, quatro ou cinco no marinho. Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé do ouvir? Sou gamado por moreno, apaixonado pela mim. Senão apanha depois em casa. Sou mineiro, violeiro e ninguém tira farinha. Mas, sem mulher e viola, sou um trem fora da linha. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua labora melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, traz aqui que nós namora. Eu tiro a roça do monitor. As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Embaiano brilhando de faca Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antiga mente Espiava por um buraco na sala Eu não caio do cavalo nem do burro nem do gaio Tenho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu te sede lá Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora a viola Eu ando de pé no chão, piso por cima da praça Quem não gosta de viola, que nem põe o pé lá em casa E a viola tá tímido e o cantado tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora a viola A viola tá tímido e a viola A viola tá tímido e a viola tá tímido e o cantado é Se inscreva no canal Eita, que beleza hein rapaz, meu dedo até pegou fogo aí Ele tá ligeiro assim, que antes ele passou o dedo no rabo da cobra Olha, gente, esses meninos são bons demais, você nem viu ainda o talento que eles têm A gente volta já, até mais Olá pessoal ligado na TV em Dayá Eu convidei hoje o meu amigo Jairão Pra falar de um evento muito especial que vai ter aqui na nossa cidade É o almoço beneficente em prol do Hospital do Câncer Jairão, conta pra gente, o que é esse evento? A gente juntou um grupo de amigos que todo ano a gente vai pro Barreto, na faixa de 14 a 15 anos E todo ano a gente doa uma gratificação ao hospital, que a gente viu que eles fazem um trabalho bonito e ajudam o Brasil inteiro Então, em pró a isso, a gente resolveu fazer um evento pra gente ajudar um pouco mais na colaboração Jairão, e o que vai ter de atração lá nesse evento? Então, por enquanto já temos três duplas fechadas Rodrigo Matos e Praiano, Juninho Carvalho e Cristiano e o Vilhela e o Juninho São três amigos da gente, três duplas que são amigos da gente que estão cooperando com a gente no evento Entendeu? Muito bom! Pra você que gosta de música sertaneja, você não pode perder E você que é empresário, você que quer ajudar, entra em contato através do telefone 7802-6088 Aí Jairão, tá ficando bom hein gente? Dia 14 de junho, não perca hein? A gente se vê lá! Voltamos com o programa, hoje com a dupla Luiz Miguel e Daniel Meu trem quase quente Bom demais! Vocês tem o CD gravado, foi em 2013, é isso? A gente, inclusive a gente lançou o segundo Agora quando? Não lembro Acho que é em 2013 mesmo Foi em 2013, né? Você tá sabendo mais da nossa carreira que nós Tô sabendo bastante E qual que foi a música de trabalho desse CD de vocês? Desse último disco foi... Foi Lembra, né parceiro? Lembra Faz um trechinho pra gente Música bonita essa Lembra de quando a gente Se amava no banco do carro Em qualquer rua Lembra das noites em clã E a gente amou e fez plan Subi a lua Como esquecer Os momentos mais lindos Os momentos mais lindos Que a gente viveu Volta pra mim Estou te esperando Pra te amar Esquece tudo o que falei Só você sabe que eu te amei Não é possível mais viver sem você Apague o medo da memória Vamos viver a nossa história Volta pra mim Volta pra casa Nossa senhora Como é que chama essa música? Lembra Lembra? Só que a gente tem que mudar o nome dela Como é que tem que ser? Minha filhinha tem Tem três pra quatro aninhos E ela fala assim Papai Canta no banco do carro No banco do carro? Quer dizer, é uma criança de Três aninhos Marca a música por causa que fala Lembra de quando a gente Se amava no banco do carro Então eu achei legal no banco do carro Já estamos em negociação com o compositor E o Royal você sabe de quem que é Vocês também tem uma outra música muito bonita Que fez bastante sucesso Tocou em várias rádios no estado todo de São Paulo Acho que tocou no Brasil todo O que já era meu, é isso? Recebemos e-mail até da Argentina Olha que legal Foi muito bonita essa canção Graças a Deus Faz um trechinho dela pra gente também Vamos fazer Três, quatro Como é que eu vou viver Sem querer Sem saber Sem motivos pra sonhar Sem prazer Acordar Me diz como eu vou ficar Quando olhar Ao rebó Ver que tudo se perdeu Quero de volta o que já era meu Essa música é muito bonita, hein? Tocou bastante Tocou muito, tocou muito Engraçado que eu ouvi muito essa música Sem saber quem era o cantor Agora tá aqui os meninos do meu lado, gente Olha só que beleza Que bom que você gostava Gostei muito da música Bom, o meu recado é pra você Que é cantor Que é compositor Quer mostrar o seu talento Quer vir no nosso programa Igual o Luiz Miguel e o Daniel Entre em contato através do nosso e-mail Produção Arroba Programa Entre amigos Ponto com ponto BR Manda o seu conteúdo lá pra gente E quem sabe no próximo programa Você vai estar aqui sentado Contando a sua história Cantando a sua música E contando piada Falando de tudo Que o nosso programa tem de tudo, né gente? É ou não é? É verdade Bom, vocês também Mais coisas que eu fiquei sabendo de vocês Vocês também tem um negócio do dueto diferente Vocês tem um negócio diferenciado com relação ao dueto de voz O pessoal fala Fala A gente é muito fã da dupla Christian Ralph É mesmo? E a gente gosta de cantar muita música deles Por isso que eu acho que o pessoal fala, né? Porque é a dupla mais afinada do país Na nossa opinião Do resto do Brasil inteiro Isso É Foi um dos shows que eu vi Na minha opinião Que o melhor show que eu já vi Foi Christian Ralph Não desmerecendo as outras duplas Não desmerecendo as outras duplas Mas é na minha opinião Que eu sou fã demais deles, né? Ele chorou o show inteiro É verdade É mesmo? Tomei um Um litro Tá meio de fogo também Tomei um litrinho Só um pouquinho Bom Vamos fazer o seguinte Vamos separar isso aí Para o terceiro bloco Então No terceiro bloco Luiz Miguel e Daniel Vão cantar uma música Olha Eu vi isso na internet Eu achei que eles cantam demais Até falei para eles em off Parece que eles cantam demais Muito obrigado Então Terceiro bloco Luiz Miguel e Daniel Cantando Christian Ralph A gente volta já Alô pessoal Aqui é o Vilela Aqui é o Juninho Nós queremos convidar vocês Para assistir O programa Entre Amigos Com o nosso amigo Orlando Júnior Voltamos com o programa Entre Amigos Hoje com Luiz Miguel e Daniel Meninos Vocês A gente estava falando No segundo bloco Que vocês São fãs da dupla Christian Ralph E não são fãs Vocês cantam também Num dueto Muito parecido com eles O pessoal fala E eu estava vendo na internet Bonito demais Então faz uma música aí Christian Ralph Você sempre fez os meus sons Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Sabe como para os dias Na minha cabeça Já está Não fazia mais Da primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Se eu passava Mais uma página E foi o seu dia E foi o seu dia Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudades Quero avançar essa página Da minha vida Da minha vida Já trouxeram a pinga Vocês não estão vendo A pinga está em off Só o cheiro A pinga está em off Guardada Duas horas pensando O que nós vamos falar E eu sei que vocês Separaram uma história Bem legal Para contar para a gente Tem uma cabeluda Tem? É cabeluda mesmo? É uma boa Mas será que pode falar? Pode falar? Pode contar? Pode Claro que pode Então vamos falar Rapaz Um dia eu estava tocando Uma festa De 15 anos Nossa Já começou errado Com ela tocando A festa de 15 anos Foi bonita A festa linda Maravilhosa Lotada E o povo dançando E curtindo Pedindo música E daqui a pouco Tem que tocar A valsa Aniversariante Aniversariante não Já errou Até aqui Ele está errando Para menino De 15 anos A valsa Para dançar com o pai dela Sim Aniversariante A menina Sabe o que eu falei? Não é isso mesmo? Ele errou Eu errei de novo Não, você está vendo? Eu errei de novo Quer ver o que eu fiz? Gente, agora a gente vai cantar A valsa E ela entrou Parecia uma noiva Rapaz De véu na cabeça Aquele vestidão branco Parecia uma noiva Vamos cantar a valsa da noiva Agora O pai ficou até branco E o salão começou Falei, não gente A noiva E eu insistindo no erro Que nem eu fiz agora Insistindo no erro A noiva está ali Está vindo Não, a noiva ali está vindo É aniversariante É a valsa de 15 anos Falei, não Aí o irmão já caiu na risada Nossa Aí a valsa A valsa ferrou tudo Meu chapéu Não, foi O povo bravo comigo O pai dela então Já estava querendo casar É que você queria casar com ela, né? Rapaz, na época Você era bonita mesmo Ele queria casar com a menina Ele falou a valsa da noiva Já queria dançar com ela O pai já ficou contente Já ficou feliz Pra caramba Aliás, acaba a história, né gente? Tem, tem bastante Há muito tempo É muito show Uma coisa vai acontecer Acontece, acontece É sempre assim, né? Uma vez o cara falou assim Nós foi tocar uma festa Aí se perdeu, né? Não achava nem a pau Perguntava pra uma É logo ali É logo ali e foi Foi A gente andou mais ou menos Uns 80 quilômetros Estrada de chão Não, não Você anda mais 5 quilômetros Que chega Você anda mais 5 quilômetros Que chega Beleza Ó, não vai achar mesmo Já tinha passado a hora De começar o show Não tinha nem chegado Pra montar o equipamento Falei, vamos embora, cara Cancela isso aí Voltou Quando chegou no primeiro lugar Que a gente pediu informação Acabou a gasolina Acabou a gasolina Aí os carros Que vinham passando No escuro Aí falou, vamos lá O capô Pra ver se alguém ajuda Aí parava o carro Você ia chegando perto O cara arrancava Correndo com medo De ser ladrão Até que o cidadão Com a Brasília Eu devia ter perguntado O nome dele Inclusive, Deus abençoe ele Parou Com a Brasília O que foi aí, companheiro? Falei, rapaz Acabou a gasolina Ele falou Sorte se fez Que eu tenho 5 litros Aqui no porta-mala Olha só Não, é que o cara Que tem uma Brasília Ele sempre vai dar prevenido Ele tem uma meia dúzia De chave de fenda Tem um rolo de arame Ele sempre tem É igual a coisa Pedais de tijolos Foi ele que salvou a gente Cara Senão ia ficar até amanhecer lá Verdade, cara É Um abraço Para o cara da Brasília Pobre da Brasília Olha, você salvou eles? É Ele não sabe quem é Mas salvou Salvou o dia Bom, gente Já que vocês têm também Uma influência grande Pela música raiz Manda uma música raiz Para a gente aí Um pedacinho Que a moda é mais comprida Que lindo de sol Me lembre do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada No meu cavalo roano Sempre lidando com gado Desde a idade de quinze anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos bois cuiabanos No meio tinha um boi preto Por nome de soberano E aí vai Eita Muito bom Essa música aqui Ela tem Oito minutos e meio A gente está na cana Mais do céu Bom, então tá bom, gente Quero agradecer muito pela presença Vocês são muito simpáticos Obrigado Vocês tenham muito sucesso mesmo Obrigado a vocês Que implaquem mais e mais músicas Que Deus te dê mais um quilômetro de boca Ah, tem o CD também? Olha o CD Entra aqui, Patrícia Volta aqui, olha Obrigado Nossa Tá grudada aqui É tão bom Ó, veio dois CD Aí, ó Esses dois cabas bonitos Entra lá no chute É vocês? Parece Nossa Você tem como que o Photoshop ajuda Os caras tiraram Tiraram Aqui eu não tinha barba Ainda era mais jovem Eu estou com Agora eu completei 19 anos Então Fazer a barba Fica com cara de 15, né? Tem telefone de contato de vocês? Tem Tem 19, né? Isso 82625973 Ou 82625919 Tem também o 32296640 Você também fala com a gente Vai achar Tudo 19 Vai achar Ou nas redes sociais Ou nas redes sociais também Que tá na tua tela aí Tá bom? Valeu Quero agradecer mais uma vez pelo carinho E semana que vem Vai ter outra dupla aqui Vai ter mais música Tem mais bate-papo E o programa Entre Amigos Tá aí A gente se vê Até lá Um abraço Trouxeram a churrasqueira Não Na hora que acabar aqui Nós bota dentro dos queijos A viola E vai embora Se não o Charles chega em casa Assim guarda-mãe de novo Não, não A mulher vai matar nós Hoje eu tenho que ir embora É Aí ele vai botar na internet Programa Entre Amigos Patrocínio C2 Filmes Grupo OBM E Mar de Terra